Está no ar, Grito dos Atingidos, com Frei Gilvander, o programa que acolhe, ecoa e amplia os clamores e as reivindicações justas, legítimas e necessárias de todo o povo atingido pelos crimes socioambientais causados pela mineradora Vale com a cumplicidade do Estado. Com alegria eu passo a palavra para o geólogo Carlos von Sperling. Carlos, que é um dos poucos geólogos que eu conheço que tem coragem de se posicionar de forma crítica com relação à mineração. Seja bem-vindo, Carlos von Sperling. A palavra é com você, meu irmão. Obrigado, Feijo Wander, pelo convite. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. E já iniciando uma ligeira correção. Tem muito geólogo querendo falar e não é por medo, não. É, às vezes, por não achar espaço. E aqui, obrigado mais uma vez por ter dado esse espaço. Eu tenho 50 anos de experiência, já trabalhei em várias áreas, vários tipos de mineração, seja de calcário, seja pedra ornamental, granito, pedra santumé e mineração de ferro. E em todas eu vejo uma devastação. Mas é uma devastação necessária? E aí que entra o que eu acho que posso comunicar a vocês aí pela minha experiência. A primeira pergunta que a gente faz é o seguinte. A mineração é necessária? Tem gente que ainda imagina não ter coragem de falar que mineração é necessária. Não, mineração é necessária, sim. Agora, qual o tipo de mineração? Qual a dimensão da mineração? E por que tantas perdas ambientais que normalmente existem? Nas minhas andanças por aí, eu vi a Amazônia em locais maravilhosos, sendo totalmente destruídos pela própria vale. Estou me referindo a áreas marginais ao Rio de Trombetas, mais especificamente ao lago de Saracá, onde a vale entupiu um lago maravilhoso por rejeitos de barragem de alumínio voltados à exportação. Eu vejo, vi minerações de calcário, onde os estudos falavam em uma cavidade, onde na prática existiram posteriormente 17 cavidades no local onde estava sendo minerado. Eu vi São Tomé com técnicas primitivas, mas de baixo impacto ambiental, serem substituídas por uma mineração de grandes maquinários com altíssimo impacto ambiental, absolutamente desnecessário. Vi minerações de ferro, muitas barragens serem destruídas. A gente hoje em dia está concentrando nessas duas maiores aí, mas o somatório de barragens destruídas pela mineração de ferro em Minas Gerais, todo mundo vai lembrar, seja de barragem lá na região próxima a Belo Horizonte, feita inclusive pela Arculano, conforme já foi dito, seja feita pela mineração MRV, que hoje se dedica mais à área de construção civil, seja pela própria Vale, seja pelo inúmeras outras. E aí a pergunta é, havia necessidade de que essas barragens fossem destruídas? Não. Aonde que estão as responsabilidades? E dentro das responsabilidades, eu vejo inicialmente a responsabilidade da própria empresa. No sistema que temos atualmente, o rendimento das minerações é todo direcionado a um pequeno grupo, e o restante que tiver receber os grandes impactos. Como é que ficou isso aí? Qual é a lógica das empresas ao escolherem um pequeno grupo e não permitirem que a população como toda permaneça, com consciência do que está sendo perdido? Aí a gente vai, então, para os órgãos e licenciadores. A nível federal, a nível estadual, a nível municipal, o que a gente vê é uma tristeza. A nível federal, a gente vê o absurdo, a cara de pau, e nos anos mais adjetivos que seriam próprios, de um ministro de meio ambiente falar que aproveitar do momento atual da Covid, da pandemia, para passar com a boiada. E a boiada está passando. Isso que ninguém tem a dúvida, que a boiada está passando. Dia a dia, a gente vê perdas ambientais, perdas absolutamente desnecessárias, simplesmente por apoiar um rumo de país que é nocivo a todos. Aí vamos para os níveis estaduais. A gente vê os órgãos federais serem desmontados, os órgãos estaduais serem desmontados. Os órgãos municipais não têm outra alternativa se não seguir a boiada. E aí, me refiro especificamente à Lagoa Santa, onde a grande notícia aqui é, ainda bem que a gente não tem mineração, como se os danos ambientais que estão sendo feitos hoje, poderiam ser ainda maiores se tivesse mineração. Não, os que a gente já tem já são suficientes. Então a gente chega no nível da população. Qual a responsabilidade da população quanto a esses danos ambientais? A primeira coisa que eu vejo é essa fala que a mineração é necessária. Mas a segunda pergunta consequente seria qual mineração, qual o tipo de mineração, quais as dimensões de mineração. E aí, lamentavelmente, o debate para por aí, porque não nos é permitido, com exceção para poucas pessoas, de discutir mais as questões de dimensão, de tipo e de características. Veja só, a gente vê nos dias de hoje minerações de pequeno porte absolutamente irresponsáveis, e vê até minerações de maior porte com responsabilidade, mas responsabilidade essa que foi imposta por aqueles que lutam pelas questões ambientais. Eu vejo, certo, como os erros da nossa população acreditar nos órgãos ambientais que têm uma pouca participação. E nisso nós estamos ajudando, certo, que grandes projetos criminosos, desnecessários sejam implantados. E por que a população está participando pouco? Pelo descrédito que está sendo imposto a essa população, por todas as notícias, as contínuas, as diárias notícias. O que vai fazer o cidadão? Vai lá para ouvir, mais uma vez, perdas? Não, ele deixa isso aí por conta dos órgãos, ou seja, ele acredita e nisso é corresponsável também. Na hora que a gente vê um judiciário que, lamentavelmente, nas questões ambientais, tem leis ótimas, mas não exige que essas leis sejam implantadas, sejam cobradas. E por quê? Porque os órgãos ambientais estão desestruturados. Porque aqueles que poderiam estar fiscalizando não fazem. E por que não fazem? Porque grande parte deles foram desmontados, inclusive, pela própria Vale, na medida que pegou os melhores profissionais desses órgãos e transferiu esses profissionais que eram fiscais para serem executores dos interesses da própria Vale. Essas questões são conhecidas por todo. E a outra responsabilidade que eu vejo que pode ser atribuída à população é desconhecer as alternativas. E como se conhece as alternativas? Permitindo que a população tenha uma formação básica, tenha uma condição de aprendizado. Realmente, eu entrei nessa luta, não foi agora, e entrei nessa luta muito em função de um esforço de coerência entre aquilo que eu acredito religiosamente e, nisso, o total crença ao que o Papa Francisco fala, as suas encíclicas e, principalmente, nesse último momento, quando ele está falando da necessidade de a gente reunir as várias formas de pensar religiosamente. A minha batalha, como geólogo, foi de tentar coerência entre aquilo que, tecnicamente, eu pensava, fazia e a minha postura moral religiosa. Então, obrigado, mais uma vez, por ter chamado e vou agradecer aos demais, já que os tempos parecem que estão ficando curtos. Eu agradeço a todos, especialmente aqueles que, com uma visão bastante técnica, usando palavras simples, tais quais foram usados pelas duas representantes dos movimentos, a clareza com que falaram. Agradecer, muito especialmente, também, a Capitã Pedrina pela forma de valorização da natureza que ela encontra. E, indo diretamente ao que eu me propus, o que me move em tentar ver a justificativa da necessidade das minerações? Se a gente não tivesse mineração, esse live não estava acontecendo. Se a gente não tivesse mineração, a gente não teria maquinário para fazer as vestimentas de todos, fazer usadoreços, todas as coisas que a nossa população veste, usa. Então, a mineração, como coisa dispensável, eu absolutamente vejo uma contradição entre aquilo que a gente está fazendo, que é usando a mineração através dos equipamentos, e uma mineração, certo? E, de qualquer forma, existe, sim, uma diferença grande. E, dentro disso, especialmente quando, o Feijo Wanda, você fala em que 5% seriam suficientes, eu acredito que há necessidade, sim, de que a gente reduza em muito a produção mineral que existe e que é necessária, eu volto a insistir. Mas, como fazer isso aí? Existe alguma forma especial que se decreta que, de hoje em diante, não tem mais mineração desorganizada, predatória, mineração que procura o lucro acima de tudo? Não, não existe essa fórmula mágica, não. Nós estamos iniciando isso aí. E aí eu vejo como necessário a gente fazer interferências em vários níveis, admitindo, contra gosto, a necessidade de que existam empresas de grande porte, tipo Vale. Ó, se a gente consegue mostrar aos próprios beneficiados, sócios, que os custos financeiros do mau comportamento são elevadíssimos, a gente está conseguindo ir em uma das áreas que é obrigar as empresas terem maior responsabilidade. Alguém pode dizer, mas, nessa forma, eu estou viabilizando a existência das grandes empresas. Não, na medida que se tenha uma avaliação correta dos custos financeiros, não estou falando dos custos ambientais, não, dos custos financeiros por uma mineração predatória, eu acho que andamos um pouco. Passando para um outro nível, qual é a relação entre as empresas e os órgãos ambientais? São as empresas de consultoria. As empresas de consultoria foram totalmente desmotivadas, desmotivadas, e existiam empresas sérias, na medida que não há necessidade de fazer as coisas com a qualidade que antes era existida. Então, é voltar a ter critérios rigorosos de ação das consultorias. Indo para o outro nível, que a gente tem que atuar. Não adianta a gente querer órgãos ambientais, fiscalizadores, com o salário, com as porcarias de salário que hoje são pagas. Há necessidade, sim, de que haja uma modificação na valorização do funcionário que está cuidando dessa fiscalização. Caso contrário, repete-se o que já aconteceu. O que os bons funcionários, ou seja, talvez aqueles mais incisivos ou mais intolerantes com as grandes empresas, foram cooptados pelas empresas. Hoje, a Vale, grande parte do seu corpo técnico, são esses funcionários que foram retirados dos órgãos passados aos salários que estavam recebendo antes que passaram a receber na Vale. Depois, nesses órgãos, há necessidade da formação técnica. Hoje em dia, essa preocupação é praticamente nula. No Poder Judiciário, eu nem vou falar, não, porque as nossas legislações são legislações boas, na maior parte, mas tolerantes quando as irregularidades. Agora, a população tem que entender o que é mineração necessária. Dizer que não existe necessidade de mineração, volto a falar, vamos desligar o live aqui, porque estamos utilizando produtos de mineração. Então, agora, dizer que do jeito que está, não tem outra solução, tem sim solução. Então, o que a gente está discutindo, no meu entender, é o modelo atual de mineração, e aquele modelo, certo, que respeita todas essas condições que são possíveis, certo, de serem modificadas. Volto a falar, seja a nível das empresas, seja a nível das consultorias, seja a nível dos órgãos ambientais, seja a nível do próprio Poder Judiciário, mas, principalmente, da população. A população tem que voltar a participar das audiências públicas, as audiências públicas têm que ser respeitosas, e agradecendo, mais uma vez, a oportunidade de expressar um ponto de vista que não é de um geólogo, mas de muitos geólogos. Obrigado. Obrigado, dizemos nós. Carlos Von Sperling, que beleza sua contribuição. Muito obrigado. Carlos Von Sperling, um geólogo, que um belo dia me ligou. Frei Gilvander, estou querendo estudar a Bíblia, porque estou percebendo que muita gente está usando a Bíblia, porque dá na cabeça, e aí, a partir do estudo bíblico, nas Irmãs Paulinas, no serviço de animação bíblica, que é Bíblia em Comunidade, o Carlos começou a frequentar um curso para nós lá de formação bíblica, numa perspectiva popular, militante, transformadora, ecumênica e macroecumênica, e está também contribuindo na luta das ocupações urbanas, como geólogo, quando muitas vezes, empresas ou o próprio poder público municipal dizem, ô juiz, tem que se perjar lá, porque o povo está em uma área de risco. Aí nós pedimos, ele não gosta de ser chamado de doutor, mas doutor Carlos Von Sperling, vai lá e faça um laudo da perspectiva geológica para comprovar se a área lá é de risco ou não. E muitas vezes a gente conclui que a área não é de risco, mas se tornou a área de rico. E aí, com a fundamentação de geólogos como Carlos Von Sperling, muitas vezes nós conseguimos salvar ocupações aí e garantir o direito fundamental à moradia. Muito obrigado, Carlos Von Sperling, pela sua participação. E aí, com o verde, com as águas, é a...